Item 2 da pauta, último item, processo 48.500.0035.34.2018-11. Assunto, proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de orçamento trienal do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, para o ciclo de janeiro de 2019 a dezembro de 2021. O Diretor Relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. O Operador Nacional do Sistema Elétrico é pessoa jurídica de direito privado sob forma de associação civil sem fins lucrativos, instituído pela Lei nº 9.648, de 1998, regulamentada posteriormente pelo Decreto nº 5.081, de 2004, cujo artigo primeiro atribui a essa agência a sua fiscalização e regulação. Da mesma forma, é competência desta agência a aprovação do orçamento anual do ONS, conforme dispõe a Resolução Normativa 718, de 2017, assim como a aprovação do seu estatuto aprovado pela Resolução Autorizativa 328, de 2004. A Resolução Normativa 718, de 2017, introduziu mudanças substanciais na forma de aprovação do orçamento do ONS, prevendo, nos termos do artigo 2º, que a partir do exercício de 2019, o orçamento passará a ser fixado pela ANEL para um período de três anos, com reajustes orçamentários anuais correspondente à atualização monetária pelo IPCA, após a análise da projeção de custos e investimentos eficientes e prudentes. Em 30 de julho de 2018, em obediência ao artigo 4º da Resolução 780, o ONS encaminhou tempestivamente sua proposta orçamentária trianal, correspondente ao ciclo de janeiro de 2019 a dezembro de 2021. Em 5 de setembro de 2018, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, emitiu a nota técnica 152, por meio da qual realiza a análise descritiva da proposta de orçamento para o ciclo de janeiro de 2019 a dezembro de 2021, encaminhada pelo ONS e recomenda a sua submissão à audiência pública. Em 17 de setembro de 2018, o processo foi amindistribuído, é o relatório. Temos uma apresentação técnica da equipe da SFF. Bom dia, eu queria cumprimentar a todos. Trata-se de uma breve apresentação da proposta orçamentária. Bom, em 2017, foi editada a Resolução 780. Essa resolução trouxe várias diretrizes na gestão do orçamento do ONS. Entre essas diretrizes, a Resolução 780 estabelece um conjunto de diretrizes a serem observadas na condução de sua gestão, salientando a exigência de desempenho eficiente e eficaz de seus recursos orçamentários, bem como a adoção de medidas com vista ao aumento da transparência e das ações e compaixas de sua gestão. Outro ponto é a mudança do orçamento de anual para treinal, bem como fixou a possibilidade de revisões orçamentárias extraordinárias. Então, o orçamento é apresentado em valores nominais para o ano seguinte e para os dois subsequentes, só que, a partir do segundo ano, ocorre a atualização pelo IPCA do ano anterior. Bom, outra novidade é a definição das fontes de custeios orçamentários. A 780 prevê quatro fontes de custeios. As contribuições associativas, encargos provenientes da TURCH, receita de cobrança de documentos emitidos, receitas provenientes de convênios com entidades sem fins lucrativos. Além disso, a 780 vedou o repasse tarifário de valores considerados ineficientes e prudentes, bem como de benefícios e salários superiores aos praticados no setor elétrico, bem como de multas aplicadas à ONS. Essa questão da aderência, da remuneração dos empregados e administradores já permeia a análise do orçamento há bastante tempo. Em razão disso, o relatório de auditoria interna já fez constar em 2013 e 2014 a recomendação de que fosse feita a pesquisa salarial com vista a verificar a aderência da remuneração praticada pela ONS. Em vista disso, em 2015, a diretoria emitiu o despacho 4.033, estabelecendo que a ONS entregasse o resultado desse estudo até setembro de 2016. Esse despacho, posteriormente, foi revogado em razão de um recurso da ONS, só que essa determinação foi reiterada no despacho 389, de 2016, nos mesmos termos. Posteriormente, o ONS também interpôs recursos em face do despacho 389, e a ANEL adiou por um ano. Então, a ONS deveria ter entregue esse estudo até setembro de 2017, bem como deveria também ter considerado os efeitos desse estudo já no orçamento de 2018, que não ocorreu. O que aconteceu é que a ONS fez uma pesquisa, mas apenas foi feito um estudo, mas apenas avaliando o quadro qualicontativo. Esse estudo foi entregue agora, em 5 de fevereiro de 2018. Então, ficou ainda remanescendo a outra parte, que é para a fiscalização, que é o principal ponto da determinação, que seja avaliada a aderência da remuneração dos empregados e administradores do ONS ao mercado. Só lhe interromper aqui. A gente pediu esse estudo justamente para verificar a aderência da remuneração do ONS ao mercado. A gente pediu no despacho 40, 33 e 15, no 389, de 16. No 1972, de 2016. E só foi entregue agora, em fevereiro de 2018. O prazo já foi descumprido e foi cumprido apenas parcialmente, porque a determinação abordava dois aspectos. Um era o quantitativo de pessoal. O outro era a adequação da remuneração ao mercado. Então, o estudo que foi feito só abordou a questão quantitativa. Ah, só do quantitativo, da remuneração ou não? Quantitativa, exatamente. Em razão disso, por ocasião da aprovação do orçamento de 2018, essa determinação foi reiterada no voto do diretor que relatou do orçamento. Obrigado, está claro. Então, agora, no dia 3 de outubro, teve uma reunião entre a fiscalização e o ONS. E o que ficou acertado é que esse estudo será iniciado agora, em novembro, e provavelmente o ONS só vai entregar em fevereiro do próximo ano, em fevereiro de 2019. O que impossibilita a fiscalização de avaliar adequadamente o orçamento, nesse ponto. O estudo consiste só em uma comparação de aderência dos valores salariais praticados? É a remuneração como um todo. É tanto o salário, propriamente dito, como os demais benefícios, auxílio à alimentação, plano de saúde. E eles têm apresentado justificativa no sentido de qual dificuldade seria apresentado isso? Não. Bom, o outro ponto da 780 é a instituição do programa de PO. Na verdade, o programa de PO já existia antes, ele foi regulamentado. Essas metas já foram aprovadas por resolução homologatória da ANEU, agora no final de julho. A composição do orçamento. O orçamento do ONS é quase que totalmente composto por itens operacionais, que representam 92% do orçamento, pela carteira de projetos, que representa 5% do orçamento, e por aquisições e benfeitorias, que representam cerca de 2% do orçamento. Bom, os itens operacionais compõem-se de despesas operacionais, que representam 84% do orçamento, encargos sobre a receita, que representam 13%, e tributos, que é imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, próximo de 2%. Bom, as despesas operacionais, elas são compostas pelas despesas de pessoal, que representam 67% desse item, por serviços de terceiros com 23%, arrendamentos de aluguéis com 5,77%, e tem outros itens menos representativos, administradores com 1,80%, treinamento, um pouco mais de 1%, materiais e outras despesas. Bom, esse quadro mostra o resumo do orçamento trienal. O ONS, em regra, utilizava-se para realizar sua proposta orçamentária, era a expectativa de realização do ciclo corrente. Só que isso não ocorreu porque eles tiveram que elaborar o orçamento já no começo de abril para entregar até 31 de julho. Tem razão disso, eles usaram o orçamento de 18% como base comparativa. Então, foi apresentada uma proposta de R$ 2,35 bilhões para os três anos, o que representa um crescimento de 3,6% comparado com o orçamento de 2018. Bom, esse quadro consta a abertura do orçamento para cada ano. Aqui foi previsto um orçamento de R$ 739 milhões para 2019, R$ 664 milhões para 2020 e R$ 631 milhões para 2021. Então, para 2019 foi previsto um crescimento de R$ 84 milhões em relação a 2018. E aqui se deve esse crescimento. R$ 31 milhões deve-se a aumento das despesas do pessoal, R$ 15 milhões a aumento das despesas do serviço terceiro, R$ 7 milhões de encargos sobre as receitas, R$ 11 milhões de tributos, que é o Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucre, e R$ 18 milhões de aquisições e benefitorias. Mais à frente, eu vou falar desse aumento das despesas do pessoal e de serviços terceiros. Bom, esse quadro mostra as despesas de pessoal. Então, está previsto um crescimento de R$ 31 milhões em relação a 2018. Esse crescimento deve-se substancialmente ao plano de transição profissional, o PTP. Então, vai ocorrer aumento das indenizações recisórias, e benefícios. Esses benefícios, esse aumento deve-se ao aporte adicional ao plano de previdência complementar do ANS. Na verdade, o PTP é um plano de incentivo à aposentadoria. Então, eles fazem um aporte adicional ao Eletros, que é o Fundo de Previdência. E, concomitante a isso, também vai ocorrer o aumento do número de trainee, que parte desse quadro que está saindo vai ser reposto. Então, o ANS vai manter, em paralelo, o trainee junto ao empregado que está saindo, com vista à transferência de conhecimento. Já em 2020 e 2021, parte desse aumento vai ser retirado do orçamento. E o orçamento pessoal está previsto a redução. Em 2018, foi R$ 361 milhões. Ao final de 2021, está previsto que foi reduzir para R$ 328 milhões. Isso em valores nominais. Porque vai ocorrer em 2020 e 2021, um ajuste pela inflação do ano anterior. Outro item que apresenta grande crescimento é as despesas de serviços de terceiros, que está previsto um aumento de 14%. Esse aumento deve-se ao orçamento de consultoria e serviços de informática e telecomunicações. A proposta orçamentária detalha esse crescimento. E, em alguns pontos, a fiscalização vai solicitar informações adicionais ao operador. Bom, aqui está o orçamento de investimento do ANS para os três ciclos. Para os três anos, aliás. Por ciclo, constitui os três anos. Aqui, na planilha que eles mandaram, está ainda o plano de ação, mas eles mudaram a denominação de plano de ação para a carteira de projetos. Então, o plano de ação vai manter no mesmo nível que eles já estavam investindo antes. Mas aquisições de benfeitorias, vai ocorrer um aumento em decorrência da substituição de equipamentos que se fazem necessárias em razão da obsolescência. Soloscência. Só em 2019. Depois, ele reduz. Vou dar uma reduzida, exatamente. Bom, as fontes de custeio. Apesar de que a Resolução 780 preveja quatro fontes de custeio, o orçamento, na sua quase totalidade, é custeado com recurso proveniente da tarifa, da TURT. E, na prática, só tem duas fontes de custeio, que são os encargos de uso da transmissão e a contribuição associativa. Em menor montante, também tem outras receitas, como receita de aplicações financeiras, venda da folha, de pagamento, alienação de bens do ativo e outras receitas menos relevantes. Então, era essa a apresentação que a gente tinha que fazer. Obrigado, Elisaldo, pela didática apresentação que se promoveu. Parabéns. E, Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública no termo do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 94.2796. Obrigado, Elisaldo. Se os senhores permitirem, eu vou, se os diretores permitirem, eu vou, não farei a leitura integral aqui da fundamentação, em função da exposição que já foi feita, e apenas destacar um item aqui do voto, que seria o item 32. Como foi exposto pelo Elisaldo, da SFF, e observado pelos senhores diretores, havia uma obrigação pretérita do ONS de apresentar um estudo qual e quantitativo, e, além desse, a questão também da aderência de mercado, do pagamento dos salários do ONS, frente à realidade de mercado. Ou seja, essa determinação, a sua primeira versão foi desde 2013 e 2014, na aprovação desse ciclo, e, ao longo desse tempo, percebeu-se aí uma dificuldade na completude do atendimento dessa determinação. Ou seja, a parte qualitativa, ela foi concluída, no entretanto, a parte que se refere ao estudo sobre a adequação dos salários dos profissionais do ONS à realidade de mercado, ela não foi concluída ainda. O que é o... Assim, nós estamos tratando aqui da abertura da audiência pública. Então, eu até verifiquei com as áreas se seria possível, no fechamento da audiência pública, nós já termos esse estudo. Entretanto, o estudo está previsto a concluir apenas em fevereiro de 2019, ou seja, momento posterior à aprovação necessária do orçamento. Então, o que eu estou propondo aqui como encaminhamento é que, no item 32, considerando que essa pesquisa salarial, por uma questão temporal, não poderá ser apresentada e avaliada durante o período de contribuições da audiência pública para fins de definição do orçamento trianal do ONS, faz-se importante destacar que, quando da conclusão e apresentação desse estudo, a ANEL deverá reavaliar o orçamento do ONS com efeitos retroativos, caso necessário, de modo a incorporar o resultado obtido. E, por fim, por considerar que a proposta apresentada atende aos requisitos considerados necessários ao adequado desempenho das competências atribuídas à ANEL de fiscalizar e regular o operador nacional do sistema elétrico, julgo oportuno e conveniente submetê-lo à audiência pública pelo período de 30 dias, de forma a propiciar amplo debate com os agentes setoriais, notadamente os associados do ONS, consumidores e a sociedade em geral, e, assim, obter subsídios adicionais para aprimorar o processo orçamentário e a posterior decisão. Passo à leitura do dispositivo, que, diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.003534 de 2018, voto por instaurar audiência pública por intercâmbio documental com período de contribuições entre 11 de outubro a 9 de dezembro de 2018. Desculpe. 9 de novembro de 2018. Conforme a proposta apresentada na nota técnica 152 de 2018 da SFF, com vistas à obtenção de contribuições dos agentes, instituições e demais interessados para aprimorar a avaliação do orçamento do ONS para o triênio 2019 a 2021. É o voto. Em discussão? Bom, senhores diretores, só ressaltar o avanço que a gente teve no processo de orçamento do ONS. Quando nós mudamos a lógica do processo orçamentário, ao invés de aprovar todo ano, agora a gente exige um plano de três anos. E aqui é pela primeira vez que a gente está colocando esse documento à audiência pública sobre essa nova ótica. Isso confere celeridade aos trabalhos da agência e também aos trabalhos do ONS. A audiência pública também eu gostaria de ressaltar que foi um avanço nos processos da ANEL. O orçamento do ONS era aprovado sem audiência pública. Então, acho que foi em 2015, não me recordo precisamente, ou 14 ou 15, que nós... Foi antes, deve ser 14, mais ou menos que a gente começou a colocar em audiência pública o orçamento do ONS. E é importante para que a sociedade veja, tem oportunidade de debater, inclusive os membros do Conselho de Administração do próprio ONS, ou seja, os agentes do setor têm oportunidade agora de agregar valor ao orçamento do ONS. Agora, especificamente sobre esse processo, gostaria de destacar um ponto, que conforme foi colocado na apresentação técnica do Erisaldo, é a questão do pedido que a gente fez ao ONS. Isso foi formalizado em um ato de diretoria em 2015, mas esse pedido deve ter sido feito antes de 2015, pelo fato de não ser atendido. Então, em 2015, foi formalizado no ato de diretoria, onde a gente demandou a elaboração da metodologia e o relatório conclusivo sobre a política de remuneração e o estudo de dimensionamento qualiquantitativo do quadro técnico do ONS. Então, foi feito em 2015, foi replicado em 2016, por sinal, em 2016 foi até sob minha relatoria, tivemos em 2017, tivemos agora em 2018. Então, agora a perspectiva é que isso seja entregue em fevereiro de 2019, conforme colocou o relator. Eu queria, diante dessa dificuldade de obter essa informação, eu gostaria de fazer uma proposição aqui para a audiência pública. Não sei se é cabível, doutor Escalante, se a gente consegue contemplar isso agora no normativo, que era o seguinte, atrelar a política, o programa, a eficácia do programa de performance do operador, a partir de 2019, a aprovação pela ANEL desse estudo que a gente vem pedindo desde 2015. Ou seja, o programa de performance do operador, a partir de 2019, ele só teria eficácia caso esteja aprovado aqui pela ANEL, seja apresentado e aprovado pela ANEL a metodologia e o relatório conclusivo sobre a política de remuneração e o estudo de dimensionamento qualiquantitativo do quadro técnico do INES. Colocar essa disposição, submeter à audiência pública. André, eu não consigo entender, e aí, a gente que já trabalhou em empresas, eu não consigo entender o não atendimento do comando. A questão de termos aí uma qualidade quantitativa, uma pesquisa dentro do operador e também uma questão de política salarial. A gente, constando aqui pelo voto relator e pela apresentação feita, 2015, ou seja, uma consultoria de mercado, uma licitação aí em termos rápidos, a gente já teria isso em mãos. Então, na minha visão, é inadmissível. O operador não tem entregue ainda isso. Mais inadmissível ainda é a agência ficar reiterando as determinações, sem nenhuma consequência fática pelo não cumprimento. que eu gostaria muito de enxergar essas justificativas do porquê do não cumprimento da entrega desse material, para que possibilite a fiscalização. Então, eu acho que sua colocação é perfeita, mas também muito aderente à colocação do relator com relação a uma vez entregue em fevereiro e que aí a gente tem que ter uma uma ação mais enérgica no sentido de que uma vez aprovada em fevereiro, o relator colocou que poderá ter efeitos retroativos à data de aprovação do orçamento. Isso é uma medida também muito importante, mas a gente, no momento que vive o país, o Ministério do Planejamento, fazendo todas essas providências em relação ao orçamento da União, é inadmissível o que vem acontecendo e que a gente acaba de escutar aqui no relato da apresentação feita para a diretoria. É, assim, eu, doutor André, eu penso assim, que nós estamos aqui numa etapa preliminar, que é uma etapa de abertura de audiência pública. eu até no momento que estava discutindo o assunto com a área técnica, avaliei a possibilidade de colocar algum comando mais, vamos dizer assim, mais incisivo sobre esse aspecto. Mas como nós vamos abrir a audiência pública e eventualmente o ONS terá a oportunidade de apresentar as razões elencadas aqui pelo doutor Efraim e também as empresas que compõem o ONS enquanto associação. Então, eu acredito que, eu não sei se seria possível incluir essa proposta, uma vez que aqui nós não estamos discutindo esse aspecto especificamente. E, assim, imagino, e aí eu entendo a sua preocupação e coloco-se o fato de o estudo será apresentado em fevereiro. A SFF procederá a análise. Se, após a análise da SFF, eles entenderem que deve-se fazer algum ajuste referente aqui à remuneração ou alguma coisa que o valha, nós teríamos os efeitos retroativos. Eu realmente até queria verificar com o procurador-geral se é possível a gente cotejar essa proposta do doutor André. O relator traz, de fato, um encaminhamento, mas o que eu pondeiro é o seguinte, que em 2015 disseram que entregava 16, em 16, em 17, 17, 18, agora 18 em fevereiro de 19. Então, digamos assim, o histórico de precedência não é dos melhores. Então, a gente precisava de um instrumento até motivacional para que a instituição apresente esse estudo. Eu apenas destacaria que essa última, só para complementar o raciocínio, houve, de fato, o ONS não apresentou o estudo, mas em alguns momentos a própria diretoria deu, vamos dizer assim, ela deu o wave, exatamente, ela concordou com essas postergações. O que nós temos de fato é que no último período que foi dado, que seria setembro de 2017, é que não foi cumprido. Foi cumprido. Que não foi cumprido. Foi setembro de 2017. Que o prazo seria setembro de 2017 e não foi cumprido. E é o que foi cumprido parcialmente. E, em função disso, eles contrataram uma consultoria em outubro de 2018, é fato, com um ano de atraso, e que a proposta de apresentação do citado estudo será fevereiro de 2019. É, porque a performance organizacional é um prêmio para a instituição pelo bom andamento dos trabalhos. Então, como tem pendência para o andamento dos trabalhos, então, a gente queria ver a procuradoria se poderia ser possível fazer isso. A gente vincular ou pagar a eficácia do programa de performance à validação desse estudo aqui pela ANEL. A gente está na seara de uma abertura de audiência pública. Então, justamente, é o momento de colocar as propostas para receber as contribuições. Então, a princípio, eu não vejo um óbito jurídico nessa proposta. a gente poderia até colocar as duas propostas na audiência pública para ouvir realmente os agentes interessados qual das duas seria mais adequado. Receber as contribuições para depois a diretora ter uma massa crítica maior na hora de decidir. Entendi. Eu tenho só uma dúvida realmente operacional. Nessa proposta aqui, nós estamos estudando, estamos envolvendo a questão da performance também, Rizaldo? A performance, os indicadores são aprovados à parte. Então, a SRG é quem conduz o processo de aprovação. A performance é 50% meta interna, meta de gerência, que é o Conselho de Administração que aprova, do ONS, e os outros 50% são metas da ANEL. Esses 50% já foram aprovados naquela resolução homologatória de 31 de julho. Mas a gente não está entrando no mecanismo da performance. Ele tem uma lógica própria, teve a agência pública para tratar dos indicadores. A proposta aqui é apenas a eficácia do instrumento. O instrumento só teria eficácia mediante a entrega desse documento. Eles apuram o indicador em um ano e pagam em fevereiro do ano seguinte. Então, em fevereiro de 2017 já foi paga. Então, a de fevereiro de 2019 vai pagar referente aos indicadores de 2018. E é isso que a gente está propondo, que só seja paga a performance em fevereiro. Mas aí a proposição que faço é que a gente condicione a eficácia do mecanismo da performance em a validação desse estudo. Não é apenas entregar. É entregar a nossa equipe técnica, validar, está adequado o estudo. Aí caiu a pendência e paga-se a performance. Poderia ser uma proposição para ouvir na audiência pública a contribuição e até a legalidade dessa questão? Tudo bem. É um estímulo, doutor São Valparo, a gente conseguir alcançar esse relatório que desde 2015 a gente vem buscando. Tudo bem. Eu acho assim, como instrumento de enforcement aqui para a gente tentar obter o resultado desse trabalho, eu acho que é realmente meritório. Eu realmente me preocupei, mas o Elizaldo acabou de esclarecer, a questão da performance organizacional já foi aprovada. Ou seja, aqueles indicadores que foram discutidos intensamente aqui com a agência, indicadores que o ANS tem que atender junto ao ANEL e há um conjunto de indicadores que ele define internamente. Esses indicadores para indicadores junto ao ANEL só para entender a mecânica, o que é que acontecerá? Será submetido à audiência pública após aprovarmos e caso essa inclusão seja aprovada, nós teremos que alterar a resolução homologatória, porque a resolução homologatória ela definiu um conjunto de compromissos que o ANS teria junto com o ANEL para considerarmos aquele item, vamos dizer, aquela parcela da performance organizacional atendida. só para eu tentar contribuir e entender o que o doutor André colocou, nós não adentraríamos nos indicadores de performance, esse é um mecanismo já aprovado e assim continua, não alteraríamos nada nele, apenas atarelaríamos a efetivação do pagamento a algo que eles precisam entregar, não é para a agência, é para a sociedade e para os agentes interessados que estão lá dentro. Então, a gente criaria um dispositivo de uma condicionante, assim como o Ministério do Planejamento faz com várias situações na Administração Pública Federal em que condiciona uma coisa a outra. Como o senhor bem classificou o relator, o senhor André, é um instrumento de enforcement. Um incentivozinho. Não, claro, você ia comentar alguma coisa, Elisato, só para a gente fechar aqui a conclusão. é porque essa resolução aprovou os indicadores de 2019, então esse pagamento de 2019 só vai acontecer em 2020. Então, o que vai ser pago em 2019 é os indicadores de 18 que foram aprovados. Mas, veja, a gente não está entrando no tempo. O que a gente está dizendo é atrelar o pagamento dessa proposta à validação desse estudo? Nós não traríamos mais um indicador. Isso. Como se a gente tivesse que a entrega disso seria mais um dos indicadores. Não. Nós teríamos um ponto em que o pagamento desse incentivo de performance só seria pago se, porventura, o trabalho venha a ser entregue, avaliado e validado pela agência. Então, a forma de a gente criar um incentivo para que o operador seja mais eficiente na contratação dessa consultoria e que essa consultoria verdadeiramente entregue o produto que foi contratado. Ok. Tudo bem. Eu vou incluir aqui o dispositivo. Definir que o pagamento da performance organizacional à ONS somente poderá ser feita após a aprovação do... a apresentação do relatório. É isso, do estudo de aderência de mercado. É condicionar o pagamento do programa de performance à validação desse estudo pela ANEL. Perfeito. Ok. Mais algum ponto? Eu vou preparar o dispositivo aqui e enviar os senhores. Então, em votação. Acompanho, Lúcio, seu relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu instaurar a audiência pública por intercâmbio documental com período de contribuições entre 11 de outubro a 9 de novembro. 9 de novembro, que é uma sexta-feira. Conforme proposto na... Conforme proposto apresentado na nota técnica 152-2018 da SFF, com vistas à obtenção de contribuições dos agentes, instituições e demais interessados para aprimorar a validação do orçamento do ANS para o treino 2019-2021 e contemplando o dispositivo de que a eficácia do programa de performance organizacional do operador está condicionada à apresentação por esse operador dos estudos que dizem respeito ... Vou pegar aqui a frase adequada... do relatório conclusivo sobre a... do estudo conclusivo sobre a política de remuneração e dimensionamento qualiquantitativo do quadro técnico do ONS. Perfeito. E é isso. Bom, esse era o último item da pauta. Tem um ponto aqui que diz respeito ao item 4. O item 4 é aquele processo em que a SFF ficou de fazer, propor para a diretoria um ajuste na resolução. Então, o doutor Rodrigo nos encaminhou aqui a proposta final de dispositivo de voto. Eu só vou ler então o dispositivo de voto do item 4. Então, ficou da seguinte forma, que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pelas distribuidoras designadas... Perdão, a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes, que foi o diretor Rodrigo Sandoval, decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pelas distribuidoras designadas eletrobras de distribuição Alagoas, Acre, Piauí, Rondônia, Roraima e Amazonas em face do despacho número 2010, de 5 de setembro de 2018, que homologou os valores dos empréstimos de 10 de setembro de 2018 do Fundo de Reserva Global de Reversão RGR, as distribuidoras designadas para prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica e, no mérito, dá-lhe provimento para que seja excluído o registro da receita de ativos regulatórios dos empréstimos do fundo da RGR. Decidiu também repercutir os efeitos dessa decisão no despacho 2.249, de 2 de outubro de 2018, publicado em 5 de outubro de 2018, que homologou os valores dos empréstimos de 10 de outubro de 2018, que homologou os valores dos empréstimos de 10 de outubro. Aqui é isso mesmo? 10 de outubro de 2018 é amanhã. E do despacho, então, ou seja, repercutir essa decisão para o mês de outubro e para o mês de novembro, se aplicável. O despacho homologando os empréstimos serão pagos amanhã que vai sair esse despacho. Não, o despacho já saiu. Os empréstimos são do dia 10. Ah, tá. Então, repercutir os efeitos dessa decisão no despacho 2.249, que é o dia 2 de outubro, que foi publicado no dia 5, que vale a partir do dia amanhã da RGR. E o despacho de novembro de 2018 se aplicável devendo à superintendência SFF recalcular os valores e proceder a republicação dos despachos. E determinar que a SFF instrua o devido processo de revisão da resolução normativa 748, tendo em vista, poderia colocar exclusivamente esse ponto, que a gente não vai rediscutir tudo, é só colocar essa questão do registro da receita de ativo regulatório nos empréstimos do fundo da RGR, exclusivamente esse ponto. Então, está proclamado a decisão do item 4 da pauta. Esse era o último processo, então, não tendo mais nada a deliberar, declaro encerrada a 37ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2018. Muito obrigado a todos, bom dia. Obrigado.